Salve fiel, salve nação corintiana, quinta-feira agitada, tem muita novidade no Corinthians pra vocês O Corinthians hoje abriu o treinamento no CT Joaquim Grava com a presença do holandês Memphis Depay Que deve estrear no sábado contra o Atlético Goianiense em casa na Neo Química Arena Inclusive os ingressos já estão esgotados pra essa partida fiel, torcida Tudo sobre essa partida, escalação, bastidores e muito mais E tudo da apresentação dos três reforços hoje na coletiva de imprensa Hector Hernandes, José Martínez e André Carrilho falaram pela primeira vez como jogadores oficialmente do Corinthians na coletiva de imprensa Então muita coisa importante, fica até o final pra você não perder nada Mas antes, deixa o like pra fortalecer o canal Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão Sem mais demora, vamos reagir então ao Thiago Salazar Diretamente do CT Joaquim Grava, trazendo notícias quentinhas do Corinthians E o Sereto atualizando pra gente o mercado da bola do Timão E muita novidade em fiel, dá só uma olhada Neste jogo contra o Atlético Goianiense, todos os ingressos estão vendidos Estão esgotados Todos os ingressos esgotados Significa dizer que teremos casa lotada, absolutamente lotada Na Neoquímica Arena pro jogo do Corinthians contra o Atlético Goianiense Pelo Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo do Corinthians na competição O Corinthians não pode sequer imaginar em perder pontos para o Lanterna do Campeonato Brasileiro Tem que ganhar, e ganhar bem do Atlético Goianiense Vai ser o começo de uma mudança do Corinthians no Campeonato Brasileiro Porque o Corinthians, dos próximos quatro jogos que faz na competição Três deles são dentro de casa O Corinthians joga contra o Atlético Goianiense dentro de casa Aí ele sai pra pegar o São Paulo em Brasília É bom pro Corinthians jogar contra o São Paulo em Brasília Fora de casa, o São Paulo não vai jogar no Morumbi, vai jogar em Brasília Depois o Corinthians pega o Internacional dentro de casa, na Neoquímica Arena E pega o Atlético Paranaense também na Neoquímica Arena Eu não sei exatamente a ordem de Internacional e Atlético Paranaense dos jogos Mas os dois jogos são na Neoquímica Arena O Corinthians tem que exatamente aproveitar deste momento De jogos importantes dentro de casa Pra conseguir a reação de vez e escapar da zona de rebaixamento Agora eu quero falar do Memphis Depay Memphis Depay Bom, claro que todas as atenções foram voltadas hoje No treino aberto do Corinthians Para o Memphis Depay O Memphis que está cada vez melhor fisicamente Ele está treinando em dois períodos Está fazendo um trabalho físico de recondicionamento Físico porque ele não joga futebol desde julho Julho foi a última vez que ele jogou futebol Vestindo a camisa da Holanda contra a Inglaterra pela Eurocopa Então faz alguns meses que ele não joga futebol Evidentemente que ele não terá condições de jogar os 90 minutos Contra o Atlético Goianiense Mas ele vai jogar contra o Atlético Goianiense Eu só não sei se ele vai começar jogando Se ele vai ser titular contra o Atlético Goianiense Hoje ele estava muito sorridente Está cada vez mais ambientado no Corinthians Cada vez mais entrosado com os companheiros Tem a questão do idioma ainda que é um problema para o Memphis Porque ele não fala português Fala um pouco de espanhol porque jogou na Espanha E fala o inglês Então o Memphis está contando as horas Para estrear com a camisa do Corinthians Se vai ser titular não sei Não sei quantos minutos ele suporta jogar com a camisa do Corinthians Então acho mais provável que ele entre no segundo tempo Faltando 15 minutos para terminar o jogo Faltando 30 minutos para terminar o jogo Com 15 minutos do segundo tempo Provavelmente deve ser esta a minutagem do Memphis Com a camisa do Corinthians no próximo sábado Mas é claro que o torcedor do Corinthians Só pensa nisso na estreia do Memphis Com a camisa do Timão E é Memphis Depay Que é a grande atração Será a grande atração do Corinthians no próximo sábado Contra o Atlético Goianiense E por isso todos os ingressos estão vendidos na Neoquímica Arena Faça sua inscrição Salve e feia a torcida Falando agora mais um pouco aqui do Corinthians com vocês Corinthians que está se preparando Para o jogo contra o Atlético Goianiense Nesse sábado Que já está com os ingressos esgotados Você que não comprou ainda o seu ingresso Já não tem mais a possibilidade de comprar Porque os ingressos foram esgotados E vai ter lotação máxima Na Neoquímica Arena Nesse sábado Por conta do jogo do Corinthians Mas vai ser um dia especial Porque vai ter a estreia Do Memphis Depay Com a camisa Do Timão Além do Corinthians precisar Muito desse resultado A torcida sempre comparecer Vai ser um dia especial Para o Corinthians Porque o holandês Uma das maiores contratações Do futebol brasileiro Deve estrear Nesse sábado Contra o Atlético Goianiense Para a fiel torcida Na Neoquímica Arena O Corinthians precisa vencer a partida Eu sei que é um dia De estreia Mas o Corinthians precisa entrar ligado Porque está jogando aí Contra o último colocado Dentro de casa E o Corinthians precisa da vitória Urgentemente Para tentar escapar Da zona do rebaixamento O Corinthians está na 18ª posição Com 25 pontos Tem até uma chance Do Corinthians Sair da zona do rebaixamento Nessa rodada Mas para isso O Vitória E o Fluminense Não podem pontuar Então o Corinthians Precisa contar com esses CK ainda Esses dois adversários Para Com a vitória Sair da zona do rebaixamento Mas o Corinthians Precisa entrar Bastante ligado Nessa partida Tomara aí Que dê tudo certo Realmente Para o Timão Porque o Corinthians Está numa fase Complicada Tem alguns jogos Em casa Até o Final do brasileiro Precisa ganhar Todos esses jogos Urgentemente Para escapar Da Série B No ano que vem Hoje Tem o treino aberto No CT Joaquim Grava Onde o Memphis Apareceu bastante Sorridente Sorridente Ao lado Dos atletas O Corinthians Tem alguns De falques Para essa partida Ranieri Não vai jogar Essa partida O jogador Está com o incômodo Na Na parte Posterior Da coxa Esquerda Então O jogador Deve estar Ficar se recuperando Dessa lesão E o Corinthians Não vai poder Contar também Com o André Ramalho E isso vai ser Uma falta Muito grande Para o Corinthians O André Ramalho Que desde que chegou No Corinthians É o titular Absoluto Comanda a zaga Do Timão Ao lado do Félix Torres Do Kaká E do Gustavo Henrique Então Já é Um De sol Que bastante Importante Do Corinthians Para essa partida Mas o Corinthians Tem condições Totais De vencer Ele tem que vencer Bem O Atlético Goianiense Em casa Para pontuar E tentar sair Da zona Lá de baixo Então o Corinthians Além de ter A estreia Do Memphis Depay Como maior Como dia especial Nesse sábado Vai ter Também Essa briga Contra o rebaixamento Briga direta O Atlético Goianiense É o último colocado O Corinthians Tem a obrigação De fazer o resultado Nesse sábado Diante da sua torcida Que sempre Sempre lota A Neokímica Arena Então o Corinthians Tem tudo Para sacramentar Uma grande vitória E tomarem Que o Memphis Depay Pensou O Memphis Depay Marcar um gol Nesse Nesse jogo Contra o Atlético Goianiense Seria demais Nossa senhora Deixa aqui abaixo Sua opinião Nos comentários Sobre essa partida Contra o Atlético Goianiense Estão confiantes Na vitória Do Corinthians Não é possível O Corinthians Tem que ganhar Essa partida O Corinthians Tem aí Também mais outras Duas competições Até o final Da temporada Hoje foram apresentados Alguns jogadores Estrangeiros Que foram contratados O José Martínez Hector Hernandes E o André Carrilho Todos eles Tiveram Outras Oportunidades Até E Escolheram Jogar no Corinthians Um espanhol Um peruano E um Equatoriano Então o Corinthians Foi bem Nessa janela De transferência Trouxe o André Ramalho O Ranieri O Ranieri O Hugo Souza O Memphis Depay Tales Magno Que já fez gol Não vem jogando Nas últimas partidas Tão bem Mas é um jogador Bastante importante Que deve ajudar Muito O Corinthians Até o final Dessa temporada O Hector Hernandes Veio de um futebol Da Europa Espanhol Mas nunca jogou Num clube De massa Teve passagens Bastante Simples Nos times Que ele passou Tomara que ele desempenhou Um bom futebol Até agora Não mostrou Para que veio Mas também Não teve tempo Para isso O José Martínez Já jogou muito Contra o Flamengo Aí ele foi Defender a seleção E agora Volta Para Defender o Corinthians E o André Carrilho Peruano Que já jogou Com o Ramon Dias O Ramon Dias Conhece bem Na coletiva Ele falou Que ligou Para o Paolo Guerreiro Um ídolo Peruano Para falar Sobre o Corinthians Para conversar melhor Sobre o Corinthians E teve boas Conversas Com o Guerreiro Pelo Corinthians O Guerreiro Que saiu De uma forma Meio estranha Do Corinthians Trocou praticamente O Corinthians Para o Flamengo Tinha tudo Para ser um dos maiores Ídolos da história Mas é aquela coisa Tomara que o Carrilho Siga um caminho diferente Tomara que o Carrilho Também desempenhe O seu melhor futebol Com a camisa Do Timão Deixe a sua opinião Nos comentários Se o Corinthians Vai conseguir Algum título Nesse ano Se o Corinthians Vai conseguir salvar Da zona do rebaixamento Deixe seu like no vídeo Se inscreva no canal E sábado Não esqueça Que tem a estreia No Memphis Depay Tem Corinthians Atleta de Goianiense Às 4 horas da tarde Na Neoquímica Arena Tá bom Fiel? Muito obrigado Pela audiência de vocês Tamo junto Forte abraço Vai Corinthians